Fala aí pessoal, aqui é o Tetiago Games, retornando com mais um vídeo do detonado de Resident Evil 3 E vamos ir aqui no nosso querido bãozinho da felicidade E vamos levar a Blue Jam Isso mesmo, a gente precisa de na verdade mais uma para abrir um portão da alegria Nossa, Nemesis está me perseguindo de novo É, como vocês viram, o Nemesis já estava me esperando ali na frente da porta Ah, vá Nossa, filha da mãe, não vou poder pegar a munição Nossa, nossa, ai, ai, sai, 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 sai Sai, capeta Nossa, velho, meu Cara, te dá uma aflição, meu, porque ele é muito mais rápido que a gente, meu O jeito que ele corre assim, parece, pra Adil, é uma barriquelo da vida Ele corre muito rápido É um Schumacher E ali tem uma fotinho, não sei se vocês estão conseguindo ver Vamos descer aqui E vamos pegar aqui a foto É, com certeza vocês não vão conseguir ver direito É, é triste gravar com câmera, eu sei, é triste Mas é o que tem, né E vamos aqui acionar E Vamos aqui apertar aqui o botão Nossa senhora Tá queimando tudo Que isso, meu Que é o Uns emos estavam fazendo festa aqui, meu Ih, caramba, aí, caramba Nossa Se a Adil tinha hemorroida, acabou com a hemorroida Né, aquele fogo foi bem com as nádegas Se ela tinha ou não hemorroida, acabou com ela É, eu tenho munição de sobra aqui pra vocês Morre Cheira o chão aí, meu filho Só um? Ah, sim, fica muito fácil Mas tem o Nemesis E essa aqui é a foto, né Toda a polícia destruída Toda a polícia comida Vamos vir aqui Deixa eu ver que parada é essa Ah, reportagem Ah, vá, ganibalismo Não diga Não diga É memo Capaz Jura? Ah, não tem mais nada Que interessante Não tem um salgadinho Não tem uma bolacha Troquina Não tem uma Coca-Cola Então tá Vamos aqui pegar a Green Jam E tome cuidado que o Nemesis vai aparecer de novo Não, 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 não Esse Nemesis tá esfomeado. Ah, ele acha que é o sábio, Faria. Faz Sabrina! Nesse caso ele fará vaidio. Nossa velha, o que eu tô falando, meu? Tô nervoso pra caramba, meu. E pior é que o Nemesis vai vir de novo, meu, de novo. Corre, corre. Nossa! Mentira que ele desceu lá de cima. Mentira, é mentira. Logo, vamos aqui pegar munição aqui no corpo desse cidadão aqui que foi em... Filha... Filha da mãe, eu tive que usar aqui a lata de spray, vai comprometer meu rank. Azar. Vamos lá, vamos lá, olha a hora, olha a hora. Olha só, o Nemesis tá do meu lado, ele quer conversar, ele quer que eu adicione ele no MSN. Abre essa porra logo! Ah é, tu acha que é quem? Tu acha que é quem? Hein? Hein? Tu acha que é quem? Tu acha que é quem pra me agarrar assim, hein? 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 Tu acha que é quem? Hein? 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 Tu acha que é quem? Tu acha que é... Olha, o cara me deu um soco do popó, meu. Deixa eu sair daqui, meu. Não, é que eu fiquei irritado, meu. Eu me emocionei ali. Dando um pedala nele, pra ficar esperto. Hum, não tô gostando. Ó, vai aparecer de novo. Não? Menos mal. Ah, zumbis baianos agora. É a parte dos zumbis baianos. Eles vêm aqui, vão com muito cuidado. Ih, caramba, acordei os baianos. Não tem nada aqui nesse carrinho. Vem aqui correndo. Los Daily Yard. Olha aqui, tem duas ervinhas aqui. Vamos pegar, né? Já que eu gastei... Tive que gastar a lata de spray, né? E aí eu acabei me emocionando, dando uns tiros com a minha pistolinha d'água no Nemesis, né? Pra ficar esperto. Ai, meu Deus do céu, mas são esses cachorros do Gay Start. Queima eles! Ah, já queimai esses cachorros. E cuidado que logo mais ali à frente já vai aparecer outro cachorro arreganhado. Esses cachorros aí não tomam vergonha. Vamos entrar aqui. Abre logo. E vamos pegar aqui o Manuel. Mechanic Memo. Tudo que é Memo. E aqui, né, tá falando sobre esse trem, né? E do que que ele mais ou menos precisa pra funcionar. E agora? E agora, meu povo? E agora? O jogo travou? Travou Memo? É Memo? Travou Memo? Puta que pariu. Ainda bem que eu não gravei o jogo, meu. Porque o vídeo anterior, na minha opinião, não ficou bom. Peraí, deixa eu dar um pauser aqui. 50�-100 km.